E aí pessoal, continuando aqui a Gameplay, LoLs Mobile, tivemos aqui algumas coisinhas. Da última vez nós fizemos o upgrade do castelo, eu não sei se agora eu já consigo upar ele, acho que só falta 4 horas, ainda não dá para avançar, eu pensei que dava. Então eu entrei acho que depois de umas 5, 6 horas, então vamos ver o que eu consigo fazer nesse meio tempo. Bom zerou aqui o dia, não sei qual o horário que está configurado aqui no meu emulador. Tem mais alguma coisa? Não, não tem. Ah, deixou aqui pesquisa, pesquisão de monstro, eu já fiz tudo, então não tem mais o que fazer. Então se não tem mais o que fazer na caça aos monstros, você vai para economia, então eu vou fazer esse aqui, Harvest Gathering Speed, que é velocidade de coleta, de recurso. Então vou fazer esse aqui. Deixa eu retirar aqui minhas tropas que estão protegidas. Vou fazer mais tropa, vou fazer mais cavalaria. fazer aqui a coleta do dia, soltar um emoticon aqui para também fazer mais uma missão do baú. aqui, usa um emoticon. Então você tem que ficar fazendo essas missões bestas para você destravar o máximo de baús. pontos. Então aqui eu ainda não me empenho tanto em fazer essas missões, né? Mas na minha conta principal eu faço isso. Então deixa eu dar uma olhada, sempre dou uma olhada na minha conta principal para ver se não tem nenhum recurso parado. Nossa, está um cadinho do ninho aqui. Deixa eu mandar recurso. Nossa, está punk o negócio. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o presentinho. Cadê? Esse aqui. Então sempre tem esses presentinhos aqui, né? Viciados no Lorde. Quem? Nossa, mudou. Acho que tinha... Cadê? Membros. Aqui tem os level. Acho que foi semana passada. Tinha o líder, o cara desistiu e mandou para alguém aqui, né? Aí deixa eu pôr o nível que eu tô. Ah, eu tô no rank 3. É, nada mal. Nada mal. Ele é, eu acho que era o antigo líder, se eu não me engano. Não lembro. Aí ele passou para esse Matoche. Ah, 81 membros. Mas eu duvido que todos os 81 sejam ativos, né? O que massa que eu ia fazer? Ah, a gente está com 44. Eu vou fazer os quests aqui. Cadê? Ah, não. Não é Elite. Cadê? É esse aqui? Esse aqui. Eu vou tentar tirar o trapaceiro. Uma vez. Não. Não foi. Duas vezes. Não, não foi. Mais uma. Vai. Trapaceiro. Ae, trapaceiro. Conseguimos desbloquear o trapaceiro. Trickster. Yeah. E por que que eu fiz de tudo para desbloquear o trapaceiro? Por que? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Trickster ou trapaceiro. Deixa eu colocar aqui as arminhas para ele ficar um pouco mais vitaminado. Para ele também não ficar tão fraco. Acho que eu vou. Ó, ele tem esse aqui. Essas são as habilidades passivas, né? Então, ele tem bônus de pesquisa. Então, no primeiro, é merreca. É 1,25. Aí você pega mais medalhas que são esses aqui. Cadê? Trapaceiro. Cadê? Cadê? Você clica aqui. Essas medalhas. Você pega mais 20, né? Aí você já pula para o próximo level. Que é esse aqui. 2,5 de melhoria na velocidade da pesquisa. Aí você vai fazendo isso consecutivamente. E vai chegar uma hora que ele vai estar melhorando em 25%. Então, vocês devem pensar que talvez 25% seja pouca coisa. Mas não é. É muita coisa. Vamos supor que agora você pode ver que as pesquisas, por exemplo. Deixa eu ver. É a hora. Uma hora. Então, ele vai reduzir 25%. 25% vai dar 15 minutos, mais ou menos. É. 15 minutos. Se for um negócio de uma hora. Mas conforme você vai evoluindo, esse tempo de cada pesquisa vai subindo assim astronomicamente. 20, né? Aí depois vai subindo para dias, né? Meses. Entendeu? Então, para quem é que está no level 25, uma pesquisa... Tipo, tem um que chega quase... Deixa eu ver se dá para ver aqui. Não, não aparece. Mas isso aqui... Leva o quê? 200 dias. Então, meu. Vê assim. 25% de 200 dias vai do quê? Vai dar... 50 dias a menos. Então, é muita coisa, gente. Se você for ver no longo prazo, entendeu? Então, é muita coisa, né? Então, fica essa dica, né? Destravamos o nosso... O trapaceiro. Aí, deixa eu ver. Acho que eu vou... Vou dar uma vitaminada nele. Vou... Vou alimentar aqui com... Ele está muito... Está level muito baixo. Então, eu vou... Vou alimentar ele com isso aqui. Um 4 desse aqui. Olha, ele já pula para level 4. Acho que eu vou dar uma vitaminada com uma comida mais substanciável aqui. Deixa eu colocar aqui mais em cima. Cadler sabe tudo. Tá bom. Deixa eu só mandar aqui umas tropas aqui para o... Ele quer encantaria. Isso aqui. Cerco. Encantaria. Belezinha. Já mandei aqui... Para... Na minha conta principal. Né? A gente está fazendo o ninho em level 3 na conta principal. Então... O negócio assim está... Está bem evoluído. Aí, deixa eu... Então, você consegue melhorar o herói em 3 tipos que nem eu falei nos vídeos anteriores. É 1. É você acumular experiência e subir o level. Né? 2. Você aumentar o ranking. E 3. Através de medalha. Mas aqui das medalhas você consegue melhorar as habilidades passivas. Aqui. Entendeu? O ranking ele melhora as habilidades de skill. Então, o ranking 2 vai destravar uma habilidade aqui. O ranking 4 vai desabilitar outra coisa. E o ranking 7 uma outra coisa. Entendeu? Então, são várias formas de você melhorar o herói. Aqui é uma via experiência. 2 via ranking. E 3 via medalhas. Aí, deixa eu subir aqui o ranking dele. Aê! Aí, eu vou subir mais o level dele. Eu vou colocar essa comida aqui. Que dá 300. Então, para subir assim vai ser batata nele. Deixa eu ver. Vou colocar uns 6 da vida. Quanto? Nossa! Já pula 4 para 12. Deixa eu colocar uns 16. Nele. Nossa! Já pula para... Deixa eu colocar para level 20. Será que dá? Ele vale a pena, gente. Ele vale a pena você upar. Então, já pula para level 20. Olha que maravilha! Que maravilha! O bando aqui. O trapaceiro. Acho que eu vou poder subir mais um ranking dele, né? Deixa eu colocar o Goblin aqui. Pelo menos um level 12. Um level 13 mais ou menos. Um level 13 mais ou menos. Um 15, vai! Deixa eu colocar o Goblin aqui. Beleza! Eu vou guardar aqui as comidinhas para os eventos mais especiais. A Tadler sabe tudo. Ah! O que é isso? A vida é um Bob! Você tem que sair com um BANG! e esse aqui tem uns itens que é bem raro de de encontrar né mas a gente tem mais coração acho que eu vou fazer o modo campanha pera um pouco deixou destravar aqui os negócios um bolzinho, Turf Quests, Admin Quests a gente melhora isso aqui, o que que tem nesse herói promovido ele tem ó já ganhamos 1,25 de velocidade de pesquisa então é alguma coisa, qualquer melhoria é alguma coisa deixa eu dar uma olhada aqui na minha conta principal, deixa eu ver quanta principal tá precisando de, 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 o que que tá precisando ah, que mais pera um pouco, pera um pouco, deixa eu dar uma farmada aqui preciso farmar madeira, pera um pouco, pera um pouco ah, a gente já fez isso aqui, mas vamos fazer aqui missão, o Hero Stage let the storm rage on primeiro eu tento ir ao máximo né no modo normal aí depois que não der mais porque os, 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 os níveis mais avançados você tem que upar bastante level pra poder avançar né então eu vou tentar ir até onde eu consigo ir no modo normal e depois eu começo a fazer as missões missões nossa aí eu começo a fazer as missões elite acho que eu vou usar, ai, eu ia usar a prima dona, mas já é o, opa, deixa eu pegar todos eles aqui vou usar esse aqui, prima dona nossa nossa essa tainha do gelé é muito boa Prima Dona Nossa Que beleza E aí e vamos avançar aqui acho que ela essa essa é esqueci o nome dela eu tinha travado nesse aqui o ato sem coração é uma beleza e o importante é que conseguimos destravar o trapaceiro Opa o que que a gente tem para abrir um pai de herói Homem da Palavra O que mais que nós fizemos eu não acredito que foi atacado A sério? Deixa eu fazer as missões aqui caça monstro Cadê os monstros nível 1? Monster Cadê? Vou pegar esse o Frost Wing Dá para dar uns 3 ataques eu acho Cadê? Vou tirar esse aqui vou colocar a Rainha do Gelo E o Aí todos estão no level alto Geralmente eu tinha tirado esse Mago E tinha colocado a Cavaleiro Rosa Na minha conta principal quando eu estava nesse level baixo Mas como eu não comprei a Cavaleiro Rosa vai ser com o Mago Nossa estava tão longe esse monstro Espera um pouco Não tinha outro mais próximo? Ah tinha esse Griffon Cara o monstro que eu mais que eu mais recomendo vocês focarem É aquele rinoceronte É aquele rinoceronte O noceros Por que? Ele tem umas Armas Uns itens Que é ótimo para você fazer as últimas armas iniciais Deixa eu ver Ah a gente tirou 1% Caracas Deixa eu mostrar no Forge Cadê? 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 Ahn Construction Speed Esse aqui Nosseros Mask Né? Para você forger esse aqui você precisa matar bastante rinoceronte Mas não tem Então você tem que É bom isso aqui porque ele dá velocidade de Travel Speed Velocidade de 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 viagem Capacidade do exército Velocidade de construção E para coletar recursos Então Para você Esse aqui Esse é um item que é muito bom inicialmente Né? O segundo item É Esse aqui é Lightning War Né? Que é armadura também do rinoceronte Então aqui também você precisa matar bastante rinoceronte Para você poder ter Esses itens Esse aqui também Nossa é muito difícil você conseguir Né? Então Tem armadura que eu não estou conseguindo forjar por causa desse maldito item aqui Né? Mas esse aqui chifre você consegue aí Arranjar até que teoricamente bem Então por conta disso Tem outra arma também que é do rinoceronte Que eu esqueci o nome Era Lighting alguma coisa Que também é bom você usar inicialmente Cadê? Cadê? É Electric Lance Né? Esse aqui também Precisa bastante do rinoceronte Então esse aqui é um dos Itens Que É É bom Porque ele também tem esse research speed Que é velocidade de Pesquisa Tá? Então esses são os três Armas Que é bom inicialmente E você vai ter que matar muito o rinoceronte Né? Então fica essa Essa dica Deixa eu ver se eu consigo forjar Ou Deixa eu ver Construction speed Será que eu consigo o anel? Sentinels Surplet Ah preciso desse aqui Então deixa eu farmar pedra pra forjar isso aí Pedra, pedra, pedra Pedra, 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 pedra Vai aqui Metade vai pra pedra E outra metade eu vou farmar Ouro Cadê? 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 Ruínas Cadê? Cadê? A? Droga Nossa tem outro exemplo aqui em cima Ruínse Aê Ele, não acredito que Fui atacado Vou colocar Não acredito Que não foi Atacado Não acredito Que não foi atacado É, eu não fui atacado Eu deixei minha conta 3 dias parado E ninguém me atacou Então é É uma coisa assim Bem engraçada Ah, deixou Atacar o Dragones Cadê o Dragones? Frostwing Frostwing é o que? Asas Asas Geladas Ah, Shelter Troops Depois eu faço Tem alguma coisa Construção Upgrade Tem que fazer uma construção Uma pesquisa Completar VIP Fazer Ninho Ainda estou fraco Para fazer Nível Mesmo que seja level 1 Oh, tem esse aqui Nível 1 Também Esse aqui Ele também tem uns Até que interessantes Mas eu quero matar o Rinoceronte Opa Vamos ver O relatório de batalha Nossa, 1,45% Mais incremento de 14% No dano Então É uma coisa que eu falo Sempre faça Ataques Individuais De preferência Use ataque combinado O combo De dois ou mais ataques Quando você acha Que você consegue matar o monstro E você não quer que Alguém de uma outra guilda Venha roubar o seu monstro Tá Então Fica essa Essa dica Voltou aqui Pera um pouco Pera um pouco Pera um pouco Eu vou conseguir Dar só mais um ataque É isso Realidade? Ou é isso Fantasia? Acabar decorando Essas malditas Falas De tanto ouvir Sorry for the scars Pesquisa Tem alguma pesquisa? Resource harvesting Deixa eu ver Se eu tenho alguma coisa Pra avançar aqui Tem aqui De 30 minutos Então Vou colocar Dois aqui Vou colocar Um de 10 Outro de 10 E um de 3 Aqui Aê Aí deixou Colocar mais um De economia Posso colocar Comida Aê Level up Constructions Precisa de quanto? Precisa de 105 mil Vai demorar Vou fazer isso aqui Vou fazer isso aqui Olha o relatório De batalha 1,64 E tivemos Incremento De 24 e 5 Por cento De dano Vai conseguir mais um Mais um Mais um Up aqui Falta quanto Pra ocupar o Comandante Nossa Não deu nem pro cheiro Tá Castelo Eu pensei que dava Mas não vai dar Ainda tem o quanto de energia Será que dá pra dar Mais um tapa? A 1.400 Aí preciso de Devo Deve ser Quanto? 1.800 Não dá Mesmo que eu use Restaura a energia Teoricamente não dá Eu vou deixar guardado Pra Momentos Especiais Então É sempre bom Você deixar guardado Pra Momentos Especiais Eu pensei que dava Pra upar Que o castelo Mas Tô vendo que Vou ter que esperar Até amanhã No dia seguinte Esse aqui Deixa eu ver Se eu consigo matar Acho que eu preciso De tier 2 Tropa tier 2 É Com troca nível 1 Acho que Não vai dar muito certo Tem que ter Troca nível 2 Eu acho Talvez Ou bastante troca nível 1 Né Talvez uns 5 mil de cada Né Pra poder bater Eu acho Então por enquanto Esse aqui Não vai dar Não vou fazer Preciso fazer mais troca Aqui Deixa eu fazer Armadilhas 100 Deixei aqui Talvez Esse aqui Ele tá bloqueado Só a partir Do castelo Level 10 Esse aqui Você vai fazendo Os heróis Vai participando De batalhas E dependendo Do seu rank Você acaba ganhando Gemas Então é até que Interessante Você fazer Esse aqui Né Mas Chega uma hora Que você não consegue Evoluir muito mais Né Então Esse aqui Eu não faço muito Esse barco Também vale a pena Pra você Trocar Recursos Por outros recursos Por exemplo Dá 200 mil De madeira Mas ele te dá 500 mil De pedra Você dá Tipo 100 mil De dinheiro E em troca Ele vai te dar Um milhão De arroz Então tem Umas trocas Até que bacanas Aqui nesse Nesse barco Mas ele abre A partir do castelo Level 13 Esse laboratório Também interessante Winhali É na Dark Então você tem Que ganhar um Hali Pra poder Destravar O laboratório Porque Toda vez Que você Destraiu O Ninho Que é o Dark Nester Ó Deixa eu clicar Aqui no Ninho Deixa eu escoltar Aqui Ah não dá Que droga Então Ele dá O Uma essência Né Né E você Precisa Processar Essa essência No laboratório Que é Esse aqui Então Quando você Processa A essência Ele pode Te dar Em acelerador Né De tempo Em 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 ouro Em Recursos Então ele dá Várias coisas Assim Interessantes Então vale a pena Você ficar fazendo As missões Do Ninho E Processar Aqui no laboratório Então isso você consegue Fazer depois que você Vencer O primeiro Ninho Mas a gente ainda Tá fraco A gente não consegue Nem bater o Ninho Level 1 Então Por enquanto Eu vou deixar aqui Talvez acho que A partir do Level 10 Ou quando eu tiver Trapa Tier 2 Eu consiga fazer Tá Então fica Fica Isso de 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 informação Para vocês Que massa Acho que é isso Não Não tem mais o que Fazer Vou ter que esperar O Upgrade Aqui Né Mais 4 horas E eu gravo Novamente Aqui Já Talvez Acho que Dou uma editada Pulando Esse Esse Time Aqui Então Vou dar uma cortada Aqui no vídeo E Já volto Valeu Pera Deixa eu Volto aqui Minhas tropas Ele não pegou Nenhum recurso Então não dá pra Forjar Que droga Não deu pra forjar Não O que mais? Tem algo mais Pra ser feito? Enquanto Eu preciso de mais ouro Lembrando que ouro Não é protegido No cofre Somente recursos Então essa é a desvantagem De não vale a pena Se você ficar guardando Muito ouro Porque ouro É uma coisa Que dá pra ser Roubado Facilmente Então vou finalizar Aqui a gameplay Deixa eu guardar Aqui minhas trocas Vou guardar Aqui minhas tropas Ganhei mais um Objetivo Mais um pauzinho E eu já volto Quando o castelo Estiver pronto Então eu vou gostar Obrigado.